É menino, peguei uma entrega aqui da farmácia aqui, cara, só que a subida aqui, a chupeta não aguentou não A chupetinha não aguentou não, vou ter que subir a pé o restante, ó, deixar a chupetinha aí Vou deixar ela, vou ter que subir a pé, porque é uma subida, subida é bruta, mano Deixa eu procurar aqui o mundo, caralho, só que é aqui? Ah, é bem aqui, rapaz, vou deixar ela ali, deixa que o pessoal não rouba não, né Rapaz, né, que é um sítio, cara, que é um sítio, ó Vem, neguinho, neguinho, calma, rapaz, não vou fazer nada não, cara Não vou te fazer mal não, cara, cuidado, rapaz Olha, rapaz, não vou te fazer mal não, cara Tá me expulsando da tua casa? Tá me expulsando da tua casa? Olha, rapaz Calma, rapaz Calma, rapaz Calma, tô saindo já, tô saindo já, cara Tô saindo já, rapaz, já saí já, cara Já saí já, cara Eu já saí já, rapaz Eu já saí já, rapaz Rapaz, esse cachorrinho é doido Meninzinho é doido Ele me deixa até aqui A chupetinha não aguentou subir Fazer a subida Né Agora vamos Vê se deu ruim, né Ih, rapaz, eu achei que foi ligada, cara Acabou a bateria Meninzinho bruto Meninzinho bruto É isso aí, vamos descer a ladeira aí, né Vamos que vamos